Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades. Valeu! Nas últimas semanas, o nome de Davi Luiz passou a ser constantemente ligado ao Flamengo. Multicampeão na Europa, o zagueiro não renovou o contrato com o Arsenal, da Inglaterra, e está livre no mercado. Em meio às especulações, parte da torcida rubro-negra criou uma campanha para que o clube contrate o jogador. Através do Twitter, alguns rubro-negros deram início à campanha Vem Davi Luiz e a hashtag ficou entre os assuntos mais comentados da rede social em questão. O fato do zagueiro ter tido contato com alguns jogadores do Flamengo, somado a ele estar no Rio de Janeiro, empolgaram a torcida. Vale lembrar que outro episódio empolgou a nação rubro-negra. Isso porque, o atleta usou seu perfil no Instagram e fez uma publicação no Stories, usando a música Aquele Abraço, do Gilberto Gil. Em trecho da canção, a torcida do Fla é citada, o que gerou alvoroço. Livre no mercado, Davi Luiz é visto por muitos como a solução que o Flamengo precisa para o questionado setor defensivo. Com Léo Pereira, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Bruno Vianna à disposição, Senni optou por improvisar o William Arão na posição. Sendo assim, torcedores se empolgaram com a possibilidade de Davi Luiz reforçar a defesa da equipe.